No ano que se esperava de grande produção, os prejuízos são avultados e a quebra ronda os 85%. Ainda assim, os produtores não se cansam de mostrar o ouro das terras de Montenegro. A Feira da Castanha Judia voltou a celebrar o produto estrela do Conselho de Valpaços. Este ano foi bastante fraco, as condições climatéricas não foram das melhores e a castanha sofreu. Pouca produção e mesmo o calibre é bastante baixo em relação aos anos anteriores. Estamos confrontados com este problema que já não é um problema só deste ano. Já temos tido nos outros anos também consequências pouco favoráveis. Mas pronto, somos resistentes e vamos continuar a lutar para ter o produto de qualidade que a região tem e vamos conseguir com certeza se o clima nos deixe de ajudar. A quantidade não foi a mesma, a qualidade reduzida em comparação com anos anteriores. O setor vive dias difíceis, mas foram centenas as pessoas que visitaram o território nos três dias de sertão. Somos da pova de Varzim, perto do Porto. Viemos cá propositadamente pelas vossas castanhas, porque soubemos que esta qualidade de castanha judia, que era de facto uma castanha muito apreciada. Portanto, já aprovamos, está certo, são muito boas. Olha, estou a provar agora as primeiras e são boas, têm muito açúcar. É muita castanha porque eu vim da pova de Varzim para justificar a vinda. Agora aproveito e até algum é para oferecer, outra para congelar e durante o ano poder comer castanha. Sempre que posso, venho à minha terra. Comprar a castanha? Comprar a castanha, que já encomendei, comprar botelo, comprar alheiras, levar jerupia e tudo o que... Figo cego, batatas, couves. E porquê é que compra aqui esses produtos? Porque o sabor é totalmente diferente, é muito melhor do que lá para baixo. Com grande peso na economia de Valpaços, a castanha é a fonte de rendimento para muitas famílias do concelho. Esta gente das terras de Montenegro vive praticamente sobre a castanha, porque não tem outro modo de cultura, é só a castanha e da castanha é que sobrevive esta gente, porque se não for a castanha, não for a parte da batata, aqui em Carrasedo praticamente não colhem mais nada. Sendo este concelho um concelho agrícola, não podemos, apesar das adversidades climáticas, que efetivamente tudo fizeram para que houvesse quebra de produção, nomeadamente na castanha, que nós não fizéssemos esta feira. Portanto, é fundamental e é, por sua vez, um tributo também para com aqueles que efetivamente trabalham a terra e que num momento difícil como eles, que não têm o apoio de ninguém, de ninguém, foram deixados praticamente ao abandono. No pavilhão da Rota da Castanha, marcaram presença 85 expositores de castanha, frutos secos, mel, vinho, fumeiro e outros produtos típicos do concelho.